Bem-vindos a mais uma receita aqui do canal. Final de semana tá chegando e hoje eu vou passar pra vocês uma ótima dica de um lanche. Uma pizza de micro-ondas que fica pronta em 6 minutinhos. Super fácil! Então fique aí comigo, assista esse vídeo até o final, não esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos e se você não for inscrito, já se inscreva no canal, ative o sininho pra ficar por dentro de todas as novas receitas. Então, vamos pra receita! Bom, pra começar essa receita, nós vamos adicionar um ovo inteiro, uma colher de chá de açúcar e uma colher de chá de sal. Agora, nós vamos adicionar duas colheres de sopa de óleo. Vamos misturar bem esses ingredientes para facilitar. Depois de bem misturado, nós vamos adicionar meia xícara de leite. Lembrando a vocês que essa xícara que eu estou utilizando na receita é de 250 ml. Vamos misturar e vamos adicionar a farinha de trigo. A farinha de trigo, eu vou adicionar uma xícara cheia de farinha de trigo. Vamos misturar bem até que não haja mais gruminhos da farinha de trigo nessa mistura. Agora, vamos adicionar uma colher de sopa de fermento químico para bolo. E vamos misturar bem devagar, para que não estrague a fermentação dessa nossa massa. Feito isso, nós vamos passar para o prato do micro-ondas. Essa quantidade de massa que fizemos, dá para fazer duas pizzas, mas depende de como você gosta da sua pizza. Se você gosta mais grossa, você vai utilizar essa massa toda para uma pizza. Se você gosta dela mais fininha, dá para fazer duas. Espalhei bem. Agora, nós vamos levar ao micro-ondas por 4 minutinhos. Depois dos 4 minutos, vocês vão reparar que a massa já está bem fofinha. Agora, vamos recheá-la. Vamos colocar molho de tomate. Espalhar bem esse molho de tomate. Aí, a quantidade é com vocês mesmos. É tudo a gosto. O sabor da pizza é a gosto. Aqui, eu vou fazer o mais simples possível. Agora, vou adicionar queijo mussarela. Aí, também é a gosto de vocês a quantidade. Eu não gosto de pôr muito, porque para mim fica enjoativo se eu pôr muito queijo. Agora, por último, eu vou adicionar linguiça calabresa. Mas, vocês podem fazer do sabor que quiser. Dá para fazer de frango catupiry. Dá para fazer de mussarela, que é só queijo. Dá para fazer de bacon, de alho. Aí, é com vocês mesmos. Dá para fazer todos os sabores. Feito isso, já botei a linguiça calabresa toda. Vou adicionar orégano por cima. E, por último, eu vou colocar um fio de azeite nessa pizza toda. E nós vamos levar ao micro-ondas por mais 2 minutinhos. Que é o tempo desse queijo derreter, de ficar bem gostosa. Depois dos 2 minutinhos, ficou assim nossa pizza. Olha, gente. Essa receita é muito rápida para fazer. Para você que está com pressa de fazer um lanche para o seu filho. Ou não quer perder muito tempo na cozinha. Essa é a dica. Muito fácil, muito rápido e fica uma delícia. Espero muito que tenham gostado. Então, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa receita super rápida. Não esqueça de curtir o vídeo. Compartilhar com seus amigos. E, se você está chegando hoje aqui no canal, já se inscreva. Ative o sininho para ficar por dentro de todas as novas receitas. Agora, eu vou ficar aqui só aproveitando essa pizza. Ó, maravilhosa. Então, fiquem com Deus e até a próxima receita. Tchau, tchau.